Letícia, é um prazer entrevistá-la, mais uma vez, depois de alguns anos sem a gente conversar, e para falar um pouco sobre os contratos de infraestrutura, sobre as resoluções de conflito de forma consensual, mas antes da gente começar, efetivamente falar desse tema, fala um pouquinho de você, da sua experiência no setor e também da atuação do escritório, por gentileza. Ótimo. Bom, prazer estar aqui com você, Henrique, né, falando aqui com as pessoas desse clube do GRI, que eu gosto muito, faço muito, fico muito feliz, tenho muito orgulho de ser parte. Bom, a gente é um escritório boutique, né, especializado nessa área de infraestrutura e de contratações públicas em geral, na verdade até nas relações público-privadas, porque a gente faz desde trabalhos para o próprio governo, né, como a estruturação de uma empresa estatal, até, mais comumente, que aí já é mais nosso caos-chefe, a estruturação de projetos de infraestrutura e também atua muito para a iniciativa privada e aí também desde o momento em que ela se desperta o interesse em participar de uma licitação, então já na fase de consulta e de roadshow a gente começa a assessorar, até a celebração do contrato e, como contratos de concessão, são contratos de longo prazo, ao longo de toda a vida, inclusive os conflitos e, inclusive, a sua parte final, né, então é uma participação bastante ampla que eu acho que nos permite ter uma visão interessante do público, do privado e de várias fases, assim, de maturação dos projetos, de maturação e desenvolvimento dos projetos de infraestrutura. Perfeito, a gente tem acompanhado nos últimos anos, isso ganhou força recentemente com a atuação do TCU, um esforço de vários órgãos, inclusive das concessionárias, para repactuar contratos que não estão sendo executados, não estão caminhando como previsto. Qual a sua opinião a respeito da consensualidade, a criação da SESECS Consenso no TCU? Você acha que isso é uma boa prática para contratos estressados, problemáticos? Em projetos de longo prazo, né, até fazendo comparações simplistas, né, porque eu acho que é mais complexa, muito mais complexo o projeto de longo prazo, é um casamento, né, então, assim, conflitos sempre haverão. E aí o modo como você passa por esses conflitos é o que muda tudo, né, e muda a performance geral, né, e eu acho muito positivo quando as partes conseguem, elas próprias, chegar a um ponto de consenso sobre como elas devem resolver, que é o que a gente chama de solução autocompositiva, ela é sempre melhor do que as soluções heterocompositivas, em que o terceiro, que vem lá, uma voz, né, paternal, e que diz, faça assim, faça assado, e que normalmente chega a uma solução muito pior do que o que elas chegariam juntas. Então, eu acho que o consenso é algo muito positivo, sobretudo para esses projetos, sobretudo para projetos de longo prazo, e que são tão relevantes, né, e até o ministro Bruno Dantas, né, que é o pai aí dessas iniciativas, né, ele fala assim, gente, escolheu o consenso porque o conflito não deu certo. De fato, os conflitos exacerbados nesses contratos acabam não sendo benéficos para ninguém, né, nós advogados ali ganhamos ali um determinado valor, mas o projeto realmente não performa. Então, eu vejo com bons olhos soluções consensuais, inclusive, mas não só pelo TCU, né, e inclusive por outros tribunais de contas. Eu sou, a gente hoje trabalha com o conceito da chamada justiça multiportas, no sentido de que, para além do judiciário, você tem outras várias portas em que se pode, públicas e privadas, né, públicas como você tem outras câmaras, a própria AGU tem câmaras, tanto a AGU mais estrito-sense, vamos dizer assim, como as AGUs que trabalham nas autarquias também, tem tido câmaras, tem câmaras que têm bons resultados, né, a NTT mesmo é uma que tem a compor e que deu ótimos resultados recentemente, então eu sou fã. Agora, é um desafio, né, chegar a um consenso é sempre desafiante, mas com a administração pública é ainda mais desafiante, porque a administração pública tem uma série de limitações, então, nesses casos em que você envolve a administração pública, e quando se trata de problemas, assim, muito, muito complexos, a presença dos tribunais de contas, que é um stakeholder muito relevante para a validade de tudo que vai se fazer, eu vejo como algo positivo, porque as coisas param ali, né, então eu acho que a presença do tribunal de contas e a própria expertise que o tribunal de contas tem, seja do ponto de vista estritamente técnico, como também vem desenvolvendo agora nas técnicas de mediação, eu vejo como bastante positivo. Legal, isso é algo recente, né, a criação da SESECS Consenso, não sei se dá para falar pontualmente de casos específicos, mas já existe algum exemplo, alguma concessão, algum contrato que foi realizada a concessão e deu certo, destravou o embrólio, tem algum exemplo já? Um caso super interessante que deu certo recentemente no âmbito da SESECS Consenso, eu até não sei se eu atropelo já outras questões, mas a gente vai falando aí dinamicamente, é um caso que envolveu uma mediação interfederativa, olha que rico, né, e que complexo. Por que interfederativa? Porque ela se originou de um problema que ocorreu no estado do Mato Grosso, de um serviço ali de VLT, e que o tribunal do Mato Grosso acabou declarando a rescisão deste contrato, e com isso acabou que vários vagões de VLT ficaram sem, que o estado do Mato Grosso já tinha pago, ficaram sem uso. E, paralelamente, o estado da Bahia estava precisando de vagões de VLT. Então, houve uma mediação interfederativa de um acordo, primeiro no âmbito do Mato Grosso, depois envolvendo a Bahia, para a Bahia receber isso, então envolveu os tribunais de contas da União, dos três estados, as procuradorias também, e cada um dividindo e respeitando a sua competência de cada tribunal de contas, eles conseguiram fazer um acordo que fez com que esses vagões fossem aproveitados pela Bahia. Então, é um exemplo aí, bem sucedido, de uma mediação bastante complexa. Queria só aproveitar, porque na tua outra pergunta você falou de repactuação, né, acabou que, em razão de uma série de matérias que saíram sobre matérias, assim, bem desinformantes, né, que são muito diferentes do que a gente está fazendo aqui, sobre soluções consensuais, a coisa da solução consensual ficou muito atrelada à repactuação, né. É claro que uma solução consensual no bolso de um contrato demanda uma alteração contratual, mas ela não é necessariamente uma repactuação, ela é uma solução de um conflito que às vezes demanda repactuação e que, claro, tem que ter sempre também um cuidado, não só com aquilo que está na mesa, aquelas pessoas que estão na mesa, a repercussão daquele projeto, mas também com a repercussão de mercado do que está sendo feito. Então, as coisas estão sendo feitas ali com os olhos, né, voltados para as várias facetas que esse tipo de projeto, de fato, como os de infraestrutura envolvem. Quer dizer, você não está rasgando o contrato e criando um contrato totalmente novo. Não. Você está fazendo ajustes pontuais em questões que não performaram como esperado. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, os ajustes são bem pontuais e que geram pouquíssimas alterações contratuais. É alguma questão, por exemplo, de reequilíbrio que as partes brigavam há muito tempo. Esse caso mesmo dos VLTs, né, que eu acabei de mencionar, as alterações contratuais em si não eram foco. Mas existe, sim, casos e que se pensa em ter uma modelagem contratual diferenciada. Então, o que eu acho que é bom a gente ter em mente é que quando a gente fala em solução consensual, cada caso é um caso. Tem casos de abrangência maior, abrangência menor, casos que a concessão segue adiante, casos que ela não segue. Tudo é possível. O importante aí é você achar uma solução, um consenso entre as partes e que seja juridicamente, tecnicamente sustentável. Perfeito. A gente falou um pouco do TCU, né, que atua em âmbito federal. Você até comentou que tem algumas iniciativas subnacionais. Porque existem muitos problemas também em concessões estaduais e municipais. O caminho, nesse caso, é o mesmo? São os tribunais de contas estaduais? No caso dos municípios, existe também essa questão da consensualidade para a resolução desses conflitos? Sim, Henrique, existe cada vez mais. Eu acho que esse caminhar das coisas, né, e esses outros exemplos, eles vão fomentando, né, esse mercado. A gente tem desde as câmaras privadas com câmaras de consenso como a gente tem no âmbito das várias procuradorias de estados e de municípios iniciativas assim. No âmbito dos estados, eu tenho visto com mais frequência, né, além deste exemplo que eu te dei que envolveu Mato Grosso e Bahia, que o TCU criou um grupo de trabalho no âmbito do TCU, mas envolvendo os demais também, já tem iniciativas de outros tribunais de contas, como, por exemplo, da Bahia. Eu estou até em uma solução de conflito, que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ele fez uma resolução também criando uma secretaria de solução consensual e também está em curso, né, eu não tenho aqui como dar detalhes, porque esse eu estou envolvida e a gente tem termos de confidencialidade, mas que tem feito ali um procedimento também na busca de uma solução consensual. Bacana, eu sei que é mais raro, mas se existe uma concessão municipal e ela tem algum tipo de problema, qual é o órgão? Municípios maiores têm tribunais de contas, como, por exemplo, o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, mas existem alguns municípios que não têm tribunais de contas, porque são pequenos, e daí quem é responsável por eles é o Tribunal de Contas do Estado. Então, nesses casos, o Tribunal de Contas do Estado é que deveria ter uma resolução e, mais importante até do que a resolução, se aparelhar para poder atuar em casos na busca de soluções consensuais. Agora, olhando para os projetos que estão sendo estruturados atualmente, na sua primeira resposta, você disse, né, a gente atua, uma das nossas principais frentes de atuação é justamente auxiliar nesse processo de estruturação e trazer o player privado, costurar isso com o poder público. É possível evitar que, daqui a alguns anos, a gente esteja, tomara que estejamos conversando, mas que a gente não esteja falando sobre problemas contratuais. Está mais estressado. Exato, a necessidade da consensualidade. Quer dizer, isso é evitável ou é algo inerente do setor e, de certa forma, é inevitável que haja necessidade de consenso lá na frente? Olha, eu acho que muita coisa se evita. Eu vejo uma evolução muito grande nos contratos e mais o contrato na postura dos contrastantes, né? Antes até a gente tinha uma coisa assim, ah, é uma concessão, todo risco é do privado, né? Todo risco ser do privado não funciona. A lei de concessões nunca disse isso. Ela diz por sua conta e risco, mas muito ligado à ideia de que o privado tem que buscar, inclusive, a forma de financiamento dessa concessão. Mas a própria lei de concessões já estipula alguns riscos para o poder concedente, né? E se sabe que uma partilha eficiente de risco é muito importante para o sucesso. Você ter uma partilha equilibrada, razoável, responsável, e com alguma flexibilidade é importante. Então, eu acho que essa experiência com contratos estressados, ela já vem gerando uma melhoria de estruturação. Então, eu acredito, sim, que muita coisa se pode evitar, mas acho que a gente tem que também estar pronto para passar pelos problemas do melhor modo, né? E com isso a gente ganha, né? Eu, como advogada e a minha personalidade, não sei o que vem primeiro. Aliás, assim, é a personalidade que gera o profissional e a coisa vai se alimentando, né? Eu acredito que o conflito tem um poder transformador. A gente passa por isso. E, como eu disse, o modo como a gente passa por isso torna a gente mais forte, torna aquele contrato mais sólido, né? Então, a gente também ter preparo para aquilo que não se conhece é importante. Mas acho, sim, que muita coisa se consegue evitar com base na experiência que se tem. E acho que o Brasil já vem fazendo essa lição de casa em boa parte dos projetos. Legal. Eu entrevistei recentemente a Viviane S. do Ministério dos Transportes e a gente falou bastante sobre os contratos que foram firmados em 2013, 2014, 2015. Existia uma expectativa de demanda que não se concretizou e depois veio a pandemia. Por isso, há muitas rodovias, concessionárias de rodovias, pedindo um ajuste. Esse tipo de caso, ele é evitável? Para citar um exemplo prático ou não? É algo que, poxa, daqui a 10, 15 anos, um contrato feito em 2024? Ainda que haja um grande aprendizado, esse tipo de problema é passivo de ocorrer novamente? Olha, não dá para afastar totalmente, mas o que mudou, né? Para ser bem... Para usar o exemplo que você deu de demanda, né? No Brasil, durante um bom tempo, falar em compartilhamento de risco de demanda era um palavrão, né? Ah, esse é um risco inerente à concessão, né? Vem essa história, o que é inerente, o que não é inerente, né? E hoje, mesmo... Então, esse compartilhamento de risco de demanda só existia na lei de... Só nas PPPs, porque a lei de PPP falava expressamente nessa possibilidade. De uns tempos para cá, as matrizes de risco de muitas concessões já vêm com mecanismos de compartilhamento do risco de demanda, né? Quando você compartilha um risco que gerou grande estresse, né? E que é um risco... E que tipo de risco, né? Quando que se compartilha demanda sempre? Porque também se tem que compartilhar responsavelmente. Eu já participei de projetos em que não tem de estruturações que o contratante era um contratante muito responsável e que ele até gostaria de compartilhar demanda, mas não tinha dinheiro no projeto para compartilhar demanda. Então, melhor deixar claro que ela não vai ser compartilhada, porque não adianta compartilhar sem ter como pagar quando aquele risco se implementa, né? E também existem projetos que o risco da demanda não é um projeto greenfield, é um projeto que já gera arrecadação, que ele não é tão relevante. Então, não existe solução de prateleira. O que existe são vários... Um leque de mecanismos que para uma tipologia de projetos faz mais ou maior ou menor sentido com alguns ajustes. Mas o que é positivo, dizendo aí esse caso, é que hoje em dia a gente já tem essa admissão de que é possível ter mecanismos de compartilhamento. Eu acho que sim, se não elimina, atenua este tipo de problema. E mais, que esses mecanismos de compartilhamento eles têm sido usados e colocados de modo responsável e também não sido usados de um modo absolutamente generalizado, porque é importante que o projeto tenha uma matriz de risco equilibrada, considerando as circunstâncias concretas daquele caso. Legal. O próprio mecanismo de equilíbrio econômico-financeiro evita que se haja a necessidade de sempre estar repactuando e rediscutindo, né? Sim, sim. A gente vem também tentando aprimorar o procedimento do equilíbrio econômico-financeiro, a metodologia. É complexo. Eu acho bom, porque é por isso que se precisa sempre dos advogados, havendo conflito ou não. Sem dúvida. Agora, para a gente fechar, como alguém que está na linha de frente, participando de estruturação, conversando com o investidor, ao lado das concessionárias, também ao lado do poder público, entendendo bem essas dinâmicas todas, qual que é a sua perspectiva para investimentos em infraestrutura num escopo mais amplo? A gente pode falar de rodovia, de ferrovia, de saneamento, enfim. Para os próximos anos, né? O investimento privado em relação à última década, aos últimos 20 anos, a gente tem um gap grande. Considerando tudo isso que a gente conversou, a questão da segurança jurídica, as evoluções, até regulatórias, qual que é a sua perspectiva, Letícia, enquanto profissional, que transita bem em todos os órgãos aí? Olha, eu vejo com otimismo. E eu acho que os últimos leilões que a gente vem assistindo, com poucos leilões desertos, e mesmo no caso de leilão deserto, o esforço que o poder público faz para ter um processo adequado, para reestruturar, eu acho que vem mostrando que a gente tem um mercado aquecido. O Brasil é um país desafiante, mas é um país que vem cada vez mais se estruturando, vem mostrando. Eu acho que até essa postura de lidar com problemas que já existiam é uma postura positiva, de colocar a mão na massa, olha, o que vamos fazer, tentamos de uma forma, não deu certo, vamos tentar em outra. Temos um mercado incrível, uma necessidade de infraestrutura muito grande. Então, eu sou otimista e acho que os nossos projetos estão cada vez melhores, mais maduros, atraindo players diversificados. Eu acho que é algo muito positivo também. Eu comecei a trabalhar, e com isso já revela um pouco da minha idade, eu comecei a trabalhar no início do programa de desestatização, quando a gente tinha contratos muito piores, e que também havia uma postura, porque na concessão, seja uma PPP ou não, o Estado é parceiro da iniciativa privada. Ele chama a iniciativa privada para investir e traz alguém diferente de si para aquele campo em que ele joga, em que os investimentos têm que acontecer. Mas mesmo com essa ideia de parceria, havia uma postura, cada um no seu quadrado. e cada vez mais a gente vê um diálogo franco e transparente acontecendo. Então, hoje em dia, quando se começa a pensar num projeto, para além dos procedimentos mais formais, de consulta e audiência pública, e que são cada vez mais efetivos, cada vez com mais contribuição, cada vez mais o poder público está mais disposto a voltar para a plancheta diante de sugestões que são bem estruturadas, cada vez mais as sugestões são mais valiosas, melhor formuladas. Então, cada vez mais a gente vê isso, não só nos mecanismos formais, mas começa a ver também roadshows, ou então iniciativas como o GRI, que promove ali um diálogo público-privado, bota as pessoas na discussão, cada vez mais a gente vê os órgãos de controle fazendo partes de fóruns como o GRI, para ouvir o que a iniciativa privada fala, para ouvir o que o poder público fala. Então, cada vez mais se tem esses diálogos, reuniões, one-to-one, deixa eu ver, é um player responsável, deixa eu ouvir. Claro, ele sabe que é aquela visão daquele privado, mas isso é relevante, não quer dizer que o governo vai fazer aquilo, mas é relevante ouvir o que aquele perfil tem, aquele perfil de investidor. Então, eu vejo cada vez mais os governos preocupados em ter projetos para players diversificados, ah, esse tipo de ativo não interessa esse tipo de investidor, então é bom que tenha esse e tenha aquele, grandes e pequenos, pequenos assim, pequenos exatamente nunca se tem, mas pequenos considerando o tamanho do mercado de infraestrutura, então eu acho que há uma vontade de ter uma diversificação de projetos, então eu sou muito otimista com a possibilidade, aí acho que tem marcos regulatórios que estavam para ser destravados e que estão, ainda que no começo, mas que estão evoluindo, então eu acho que essa mistura de necessidade com um mercado amplo e com uma vontade ali dos dois lados, eu acho que tende a dar bons resultados para os nossos próximos anos.